A CIDADE NO BRASIL 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 Só mora onde eu moro? Bela Vista! E aí seu... Como é seu nome? É seu filho? Fazendeiro! Fazendeiro? Fazendeiro? Vixe, nossa senhora fazendeiro! Você mora onde? Zuna Rural! Que Zuna Rural você é? Alô! Povô maravilhoso do Rio da Duma Recebam aqui meu forte abraço Pra indicado todo esse Natal Esse Natal seja maravilhoso para todos vocês! TVSAT Cobrindo em qualquer lugar que vocês encontrem Fale! TVSAT Levanta a moção! Levanta as notícias da Feira Linde! Levanta tudo o que acontece Nesse mundo de... Meu Deus! De meu Deus! Contabilidade! Se você quiser fazer sua contabilidade Vá diretamente a Joel da Contabilidade! Tomei! Joel da Contabilidade! Faz sua... Certa seu problema! Sua fila tá pepinado! Vá na Contabilidade! De Joel da Contabilidade! Eu fico por aqui do Naneiro! Deus que... Que lhe carteira, que lhe pertença! Que dê saúde! Esse cabelo crescado, eu respeito muito! Tenho muita consideração das pessoas de idade... Não é? Porque realmente a pessoa de idade é o futuro do país. E o respeito é o que faz. E é o futuro do país. Feliz Natal, que o ano novo seja maravilhoso para a senhora. Amém, eu quero para a casa de casa. Que Deus abençoe. Pô, o índio vem aqui, vem aqui o índio, eu vou trazer o meu filho. O índio, o índio, o índio. O índio, o índio, o índio, o índio, o índio. O índio, o índio. E, passa aqui de velho. E, rapaz, é a primeira barraca do índio. Beleza, maravilha, maravilha. Feliz Natal, boa senhora. Feliz Natal, boa senhora. Feliz Natal, boa senhora. Aê, é por isso que eu digo a pessoalidade. A pessoa tem que ser respeitado. Tem muita pessoalidade. Cabelo grisado. Tem que ser respeito. Tem que ser a ação. A gente, essa pessoa aqui lutou muito na vida e está aqui lutando, adivino muito a senhora, professora lutadora, com a mulher de garra, com a mulher de coragem, com a mulher de mulher do dia, então merece toda a posenção. Obrigado, meu Deus. Gostou, muito obrigado por ter vindo aqui, Deus pode permitir. Bom dia, eu estou aqui nessa barraca maravilhosa, onde o índio vem fazer a visita, salmeando, salmeando essa, salmeando, minha pátria, tchau, tchau. Estou aqui na Fera Leme de Soto do Rio de Janeiro, na rua Duque de Caxias. Eu estou aqui com os amigos aqui, que estão tomando o sangue de gênero aqui, eu sou o direito de tomar o sangue de gênero. Realmente, estou bem aqui, então vou perguntar a ele, para você se notar, como está passando, isso é importante, é nós entrevistar também os amigos e tomar sua cervejinha. Todo mundo tem seu destino, eu estou no destino de curtir, todo mundo tem seu destino, todo mundo tem o que fazer, todo mundo tem o seu destino, né? Então estou aqui com o bigodinho, bigodinho, é isso? Bigodinho. O que é o bigodinho aí? Eu sou eu. Abissão. Boa tarde. De verdade. Então, eu tenho um feliz Natal para todos nós, em que o pano, o tempo novo, a vida continua. Não vai, a vida continua. Valeu. Começou com a minha... E aí, o que é o bigodinho? É isso aí? É o que é a minha... Che, que... É o bigodinho. O que é o bigodinho?